Fala pessoal do Mecânico Online, tudo bem? A partir de agora tem lançamento e a gente vai mostrar todos os detalhes para vocês do Hora 03. O modelo chega em três versões que a gente teve a oportunidade de conhecer aqui em São Paulo. Eu sou Tarsísio Dias, profissional e técnico em mecânica, além de engenho mecatrônico e radialista. Se quero ajudar você a escolher o seu próximo veículo. Aproveite agora para se inscrever em nosso canal e marque o sininho para saber de todas as novidades. Porque logo depois da vinheta do Mecânico Online eu vou mostrar todos os detalhes. Numa entrevista que eu fiz com o André Leite sobre o Hora 03 e também essa versão aqui, a GT, que traz ainda mais esportividade e autonomia. Olá você do Mecânico Online, tudo bem? A partir de agora tem lançamento aqui no Mecânico Online da GWM. A marca chinesa que chega no mercado brasileiro com muita força, traz um veículo totalmente elétrico. Para saber mais detalhes, eu converso com o André Leite. André, GWM Hora 03, que veículo é esse que chega agora no mercado brasileiro? Legal, Tarsísio. Obrigado, um abraço para o pessoal do Mecânica. Cara, estamos trazendo aí o Hora 03. São duas versões, tá? Nós vamos ter o Hora 03 Skin, nós vamos falar um pouquinho dela, e o Hora 03 GT. E para celebrar a chegada do carro, nós vamos trazer uma série limitada. Também eu vou contar um pouquinho, que é o Hora 03 Skin Copacabana. E é legal falar para o pessoal, antes de entrar nos detalhes das versões, que as skins é um jeito da gente comunicar a customização e a versatilidade que o carro vai ter para o consumidor brasileiro em relação ao interior e exterior. Primeiro eu vou falar de uma característica que a gente fala muito aqui, do carro elétrico. Um carro totalmente elétrico. Já é hora de chegar no Brasil? Então, a Hora tá bem próxima. Eu sei que você quis puxar o que a gente fica fazendo em todas as reuniões que a Hora é agora, mas assim, a gente tá cada vez mais, o consumidor ele quer entrar nessa nova era da eletrificação. A gente já vê que a participação dos carros plugáveis e carros híbridos estão cada vez mais relevantes, estão cada vez aumentando mais. Então, agora é o momento da chave para a gente estar colocando um veículo 100% elétrico. A gente vai conseguir, como você viu na apresentação, puxar as pessoas dos grandes centros, que querem uma... já tem uma experiência em eletrificação e querem ter uma experiência diferenciada e a eletrificação, o carro 100% elétrico vai trazer isso. É, o brasileiro normalmente ele vai muito no preço. E para entender melhor, para explicar essas versões que chegam com o Hora 03, vamos começar no preço. R$ 150 mil são duas versões. Como é que fica isso? Nós temos lá o Hora 03 Skin, R$ 150 mil. Ele tem todo o pacote de condição autônoma que tem no Raval também, já é de série no carro. E ele tá também... são 171 cavalos, 250 Nm. Então, assim, não é um elétrico só para gerar eficiência para o consumidor. Ele também vai ter a resposta, aceleração de 8.3 segundos. O alcance da bateria, a gente tá terminando as medições no ciclo brasileiro, mas lá no ciclo europeu são 300 quilômetros. Então, realmente, é um pacote completo por R$ 150 mil. E a gente ainda tem o pacote Tranquilidade GWM. Assistência 24 horas, assistência em casa, oficina em casa, a TAG para pedágio, o GWM. Então, é toda uma confecção, uma construção completa para realmente criar essa experiência, esse desejo de experimentar um carro 100% elétrico. Essa é a primeira versão, R$ 150 mil. Aí tem uma segunda versão pelo mesmo preço. O que é que muda? O que é que muda é a série limitada Copacabana. A gente tá trazendo uma série limitada por R$ 150 mil, onde o teto e as colunas são pintadas de branco. Você tem o tapete também personalizado. E você tem o teto solar opcional. Então, por R$ 150 mil, você leva o exterior com essa customização, com essa skin Copacabana. E mais R$ 10 mil, então por R$ 160 mil, você leva o carro skin Copacabana com teto. Olha, e aqui no Mecânico Online, eu tô aproveitando, mostrando algumas imagens aqui da apresentação, também do veículo, dinamicamente, estático, né? O que a gente acompanhou aqui nesse lançamento, porque tem uma característica que o brasileiro gosta muito, que é da esportividade. E ela tá bem notável nesses veículos de vocês. Eu observo que no interior, detalha a esportividade, a questão de acabamento, chamou bastante a atenção aqui do grupo, porque é um carro jovem, né? Que traz essa jovialidade. Ele vai buscar aquilo que a gente curta, da esportividade, da diferenciação. A gente tem uma preocupação muito grande, Tarcísio, de sempre olhar pro consumidor brasileiro e tá trazendo coisas que são realmente do jeito que a gente dirige, né? Por mais que a gente tenha grandes diferenças, às vezes, regionais, mas a gente dirige muito parecido. A gente gosta de acelerar, a gente gosta de economizar. E o carro que tá sendo, assim, o mais importante nesse lançamento, apesar da introdução do Hora 03 Skin, é o GT, que você já teve com a gente lá em Interlabos, a gente trouxe mais detalhes agora. É um carro que a gente tá falando que é uma bateria maior, de 63 kWh. Ele tá indo pra 400 km de autonomia e ele tem toda a construção de aparência desportiva, com rodas específicas, a pinça de freio vermelha e com teto solar panorâmico, o interior mais, um pouco diferenciado em relação ao Skin. Então, a ideia da linha é compor esse desejo do brasileiro nas diversas frentes, desde o Skin até o GT. Olha, é interessante, tem 150 mil, são esses dois que a gente falou inicialmente, e já essa versão GT esportiva, ela é um pouco mais cara, mas ela oferece uma autonomia, uma bateria maior, né? Bateria maior, o teto solar também, panorâmico, ela vai ter os bancos com massagem, bancos com memória, e a gente tá fazendo essa versão por 184 mil, ou seja, aquela faixa que a gente falou em Interlagos, de 150, 200, a gente realmente tá chegando com duas propostas muito legais pro consumidor. Olha, hoje eu tô aqui em São Paulo, o dia tá bastante quente, mas uma característica que tem nessa versão GT, que é muito bem-vinda lá no Recife, é que o banco é refrigerado. Isso eu acho muito legal, eu conheci essa tecnologia de alguns outros veículos, normalmente veículos premium, que vocês conseguem oferecer num veículo, num custo muito interessante, totalmente elétrico. A média, qual a autonomia desse veículo? Então, o GT nós estamos falando por volta de 400, no ciclo europeu. Acho que no brasileiro não vai mudar muito, mas a gente tá ainda fazendo a medição, então a gente vai te trazer mais novidade, mas já, independente do que a gente vai contar pra você, o pessoal já consegue entrar no Mercado Livre, já consegue fazer pré-reserva, tem uns 9 mil reais de pré-reserva lá, e garantir o hora da sua maneira, do jeito que você quer. Disponibilidade aqui no Mercado Brasileiro, a partir de quando? Quando é que eu vou receber? Quando é que eu vou ver esse carro mais hoje? Nós vamos chegar aos carros de test drive, que a gente descobriu que realmente é uma ferramenta super importante, mesmo pra quem já bota, 9 mil pra gente em casa, no Mercado Livre. Então, vamos chegar com as unidades chegando em novembro, no começo de novembro, pra test drive, e começamos a faturar, a entregar, final de novembro, começo de dezembro, as unidades pro consumidor. Olha, pessoal, aproveitando também, para mostrar mais alguns detalhes aqui do interior, dessa versão que é GT, que traz mais esportividade, principalmente aqui no acabamento. Vou colocar aqui o cinto de segurança, e o carro elétrico, ele é muito interessante, que quando você entra, ele já está ligado, já está funcionando. Mas algumas características que se mantêm, por exemplo, aqui, ó, volante, tem ajuste de profundidade e de altura, aqui eu tenho um teto solar, e logo atrás, um teto panorâmico, isso é bem legal, a versatilidade que esse carro tem, aqui, ó, cantinho do celular, acionamento do freio, por botão, tudo elétrico, giratório aqui, ó, seletor giratório aqui da transmissão, tá, vou deixar aqui no parque, estacionado, e é o acabamento, né, o detalhe, a preocupação, você vê bem aqui, ó, combinação de materiais, um veículo que realmente está muito antenado, muito jovem, bem de acordo com a proposta. Temos aqui o espelho retrovisor traseiro eletroclômico, que é aquele que escurece quando a luz do carro de trás bate, são alguns detalhes, eu vou aproveitar aqui as imagens do Claudio, para ele mostrar um pouquinho aqui, da visão de quem vem na parte de trás. Claudio, vamos lá, dar um giro aqui, mostrar um pouquinho do interior. Olha, e mais alguns detalhes, para você ligar o veículo, mais que você está com a chave presencial, você vem aqui, ó, tem um botão de on-off, já está ligado, já está funcionando, o ar-condicionado já está aqui, mas esses são os detalhes principais, para mostrar aqui para vocês, queda suave, ele é um carro realmente pensado, um bom acabamento, uma boa qualidade aqui dos materiais, então, quando a gente fala de uma relação entre custo e benefício, esse carro aqui, ele está bem adequado, porque normalmente você paga um valor maior, um veículo elétrico, que tem toda uma tecnologia nova, mas também tem a sensação de valor, esse veículo está muito adequado, para a proposta que ele tem, que a GWM apresenta aqui no mercado brasileiro. Eu vou aproveitar, Claudio, para mostrar também aqui o banco traseiro, você vê que o espaço interno, a gente puxou o banco um pouquinho, mas o espaço interno do carro é muito bom, e ainda vou dar uma olhada lá no porta-malas, para a gente ver o espaço, a capacidade que a gente tem lá do porta-malas. Muito bom, vou desligar aqui o veículo, já desliguei, aqui a multimídia, aqui um painel, tudo digital, Claudio vai chegar por aqui, painel com a multimídia, digital, carro realmente jovem, gostei muito desse acabamento aqui, duas cores no volante, volante multifuncional, aqui com os controles, com toque, muito funcional, bem acabado, muito bem nos detalhes, gostei bastante, vou dar uma volta, um giro rápido aí, no porta-malas. Olha só o espaço, para quem vai aqui no banco de trás, eu coloquei o banco agora na posição correta, ainda assim com bastante espaço na parte dianteira, quem vai na parte traseira, anda muito confortavelmente. Vou dar uma olhada agora, no porta-malas, vamos lá? O porta-malas é bem funcionável, é bem legal, uma facilidade aqui na tampa do porta-malas, abertura automática, e o espaço, ainda assim, é muito bom, aqui você tem todos os componentes, para o carregamento, da parte elétrica do veículo, e tem um espaço de bagagem, que a gente está considerando um veículo para o uso urbano, ele atende muito bem, e no final, só apertar no botão, que a tampa fecha automaticamente. Esses foram os primeiros detalhes, as primeiras impressões, em outubro, a gente vai ter a oportunidade, de dirigir o Hora 03, e mostrar os detalhes dinâmicos, eficiência energética, comportamento do veículo. Vou agradecer a você, que acompanha aqui, o canal de vídeos, do Portal Mecânico Online, um auto-especialista, mostrando tudo para você, um grande abraço, até o próximo lançamento, até a próxima avaliação. Valeu galera, tchau, tchau. 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 Tchau.